Olá! Sejam bem-vindos ao canal Família França! E eu já quero ver o comentário de todo mundo aqui embaixo desejando um feliz aniversário! Yeah! Uhul! Mas é claro que eu vou deixar o meu parabéns aqui também, né? Que é o parabéns pela felicidade do mundo. Eu e as crianças te amamos muito e que Deus te proteja, te abençoe e realize todos os seus sonhos! E agora vamos comemorar esse dia super especial. Já estou falando baixo que está ali na frente. E a gente vai jogar boliche! Você já jogou boliche? Quero só ver essas... Ah, tem aniversário de quem? Papai! Então dá parabéns para o papai! Dá parabéns, papai! Dá parabéns para o papai! Ai, disputa pela minha mão, gente. Eu tenho outra mão também, tá bom? Dá parabéns para o papai! Parabéns! Obrigado! Vai apanhar lá no boliche? Ah, o importante é participar! Tá bom! Eu te vi caindo, princesa! Obrigado, obrigado! Obrigado, obrigada! Eu vi o seu papai te deixando cair! Eu vi, eu vi! Estabacou a menina do chão, tadinha! Agora! Eu só vi um pacotinho preto assim! Aqui, ó, o titio falando, rapaz! Agora sim? Vamos, ué! Vamos! Ah! Tá achando que é só na gringa que tem calcada da fama? Aqui, ó! Rua das Estrelas! Glória Gay, Nordijavan, Alceu Valença, Romero de Brito, Sandy Júnior e não é só uma mão! Ó! E o Kel já animou quando eu falei que a gente ia vir para cá porque está o restaurante preferido dele aqui, um doce! E aí, olha o tamanho dessa Brinquedo Otex, os meninos ainda não viram! Olha! Lá dentro, ó! É verdade! Não, a gente não vai aqui não! A gente vai no boliche! E aí? Top! Top! Barato e bom! Ó, o tamanho desse foi o Brinquedo Otex! Boliche! Já perdi minha criança! Meu filho! Você está no carro? O Kel está muito chique! Esse boliche tem vista para o lago! Olha que lindo! É o mar! Não é o mar não! O Antônio está falando que é o mar! Isso aqui não é o mar! Isso aqui se chama um lago! 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 Eu falei! É o mar! É, não é o mar! É o lago! Já chamou? Agora, agora, agora! Nem deu tempo de ver nada! Agora é a hora de eu dar um show ali! Só que, não! Eu sou uma pata nisso! O Kel já... O Kel? O Kel já estava olhando o vídeo! De como é que joga! Não, treinando, Kel! Treinando! Treinando! É pequenininho! É pequenininho? Deve ter outro! Muito pequeno o furo! Ixi! Vai dar não! Bora! Quero estrair aqui de primeira! Nossa! Que fraco! Esquita, esquita! Sou eu agora? Eu procuro as coloridas! Geralmente, são mais leves! Lá vai a Laura! Lá vai a Laura! Lá vai a Laura! Ihuu! E ela joga uma bola com efeito! Com efeito! A Laura fez o strike! Assim, é o Spear, né? Que fala? É! Meio strike! Parabéns! Porque ela não filmou! Foi mal! Eu estava cuidando dos seus filhos! Absurdo! Que eu vou ganhar todas hoje! Sem vergonha lá! Vai lá passar vergonha! Só lembrando que faz muitos anos! Ahaha! Você não coloca dedo não! Você segura ela com as duas mãos! Isso! E joga lá! Vai lá! E agora joga! Joga! Isso! E ela vai chegar! Vai, Anthony! Torce! Oh-oh! Será que você vai derrubar um? Nenhum! Oh-oh! Shame! Vergonha! Você! Mais uma! Mais uma você! A gente vai derrubar um! E aí! Mais uma você vai derrubar um! E aí! E aí! E aí! E aí! A sua primeira bola vale o dobro de pontos, Laura, você tem o Spear, sim, essa bola é a importante, essa bola é a bola do jogo, segunda rodada, vai valer o dobro de pontos, se for 5 é 10, se for 10 é 20, e ela joga! Com um defeito, nossa, e ela estoura do placar para 24 pontos, acabou de fazer um strike, acabou de fazer um strike, eu fiz um meio strike, eu fiz zero na primeira e um strike na segunda, estamos aí, estamos brigando, e a Laura está lá agora, estou contando aqui que geral o Tavo está fazendo strike, olha lá, vamos lá, ele tem a chance de fazer o dobro de pontos, ele fez um strike na rodada passada, ele está apenas com 19 pontos, Sendo que o líder Laura está com 33, e ele arremessa e... Mox e Piros, contabiliza 18, ele vai para 37 pontos, ele é o novo líder! Gostei não! Mas será que ele terá a precisão necessária para arrebatar o último piro? Será? Não! Todo mundo já fez um strike hoje, e a Laura está lá passando vergonha, e o placar parcial é 45 para o Kelvin, 41 para a Laura, 45 para o Cássio, mas ele ainda joga 36 para o Yuri, 30 para o Karol e 21 para o Eric, mas o Eric acabou de fazer o strike, então as bolas dele vai valer o dobro! A Laura vai, olha a Laura tirando a vergonha que passou, 1, 9, 9! Essa mocinha aqui está um chamego com a mamãe dela, você falou o que? Quem fez o que? Gol? Gol! 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 Vai Karol! Se prepara porque ele sabe que esse momento é importante, vale o dobro! Vale o dobro, e é hora de eu colar nos vídeos! Vale o dobro, você está indo mal! Mas ainda vale o dobro, calma! Você acredita? Eu acredito! Não deu! Assuma a liderança temporariamente com 69 pontos, porém Yuri com 62, Cássio com 61, Laura com 58, tudo está em aberto! Temos dois empatados com 69 pontos, esse é o homem que pode tirar todo mundo da liderança agora! Será que ele vai conseguir? Opa! Ele conseguiu não! Ele conseguiu não! A torcida comemora, a torcida comemora! Porque teremos agora mais disputa para o primeiro lugar! Olha lá! Pega lá! Olha lá! Pega lá! Ele disse! E... 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 Quatro pontinhos! Então agora temos quatro pessoas ainda brigando pelo título! Kelvin e Yuri 69 pontos! Laura e Cássio 66! Ninguém tem strike, ninguém tem fé para essas últimas duas rodadas! E tudo está indefinido! Achando que vai fazer alguma coisa! Porque eu que vou ganhar esse jogo! Eu que vou! Não adianta fazer a dança do Kiko não! Por que, velho? Olha o desespero! Olha o desespero! Olha o desespero! Eu ia ter a terceira bola e eu tinha uma chance de brigar pelo campeonato! Mas não vou ter mais! Finalizo minha participação com 86 pontos! Yuri tem 79, mas ele tem um spare! Eric fez um strike! Cássio 76, mas tem um spare! Então eles ainda vão passar, muito provavelmente! Vai lá, Laura! Você tem 67 pontos! Está muito possível para você! Tem que fazer dois strikes! Mas eu estou orgulhosa de mim! Geralmente eu sempre sou pior! Hoje nem foi tão ruim assim! É! Então bora! E a Laura encerra sua participação com o magnífico 74! Ele disse que está nervoso! Por isso ele vai errar! Vai errar! Vai errar! Fale o dobro, fale o dobro! Ele vai pra 90 e canto. 91 pontos. 91. 91 pontos. Tem até falsita por aí. Olha ele. 93 pontos, encerra sua participação aqui. Esse tem chance não, 90 ele não faz não. Ele tem mais uma bola. Tem mais uma? Ele tem mais uma bola. Ele ainda pode passar o Yuri. Estão tudo nervosos. Ele pode vir passar também, ele tem que fazer dois pra ir passar comigo. E ele acerta, e ele acerta. E ele faz o Freud! O que é isso? Épico! Olha lá, olha lá, olha lá. No momento certo, hein? 94 pontos. Ele começou com zero na primeira jogada e ainda termina com 94. É incrível! Tá nervoso, tá suando frio, tá suando frio. Ficou difícil, hein? Mas que dá, dá. Ele também pode passar. Ó, falta dois, falta dois, falta dois. Ó, ele vai pra 92 pontos. Vem cá, Eric. Meu amigo, meu amigo. Tá, escolha com sabedoria. Ela veio, ela veio. Se ele acertar esses dois, ele já empata com o Líder. Ah, perdeu a chance. E Cássio fica em terceiro. Vi colocando em quarto lugar. Eu pensei que eu tava indo bem, mas eu realmente passei. Temos aqui o nosso pódium. Terceiro lugar com 92. Segundo lugar com 93. E o grande campeão que saiu atrás de todos. Eric, 94! Parabéns. Valeu. Bora? Bora. E a bola vai. E ela vai. Pega a outra, Anthony. Pega a outra bola. Ah, não. Pega aqui. Pega aqui. Dá pé. Pode jogar. Isso. Ali escorrega. Não pode. Ele ia correndo. Vai, Lili. Não pode. Vamos. Ajuda, Lili. Ajuda, Lili. Vai, Lili. Jogar uma. Eita. Eita. Vai, calma. A bola, Lili. Pronto, chega. Vamos embora. A bola não chegou nem no final. Parabéns pra você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos repirais. Sopa, Anthony. Sopa. 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 Vamos ver jantar agora E a gente tem uma pessoa que come pouco na mesa Graças a Deus Bem pouquinho Cadê o Yuri? Yuri! Todo mundo de buchinho cheio Aniversaria de comeu bastante Agora vamos pra casa E é isso aí Espero que vocês tenham gostado De passar esse dia com a gente Se inscreve no canal se você não é inscrito E tchau!